Nesta reentrée do Minuto Automóvel abordamos o ranking dos carros novos mais pesquisados no mês de agosto. É de notar o interesse renovado dos portugueses nos SUVs e nos elétricos, com exceção do Volkswagen Golf, que celebra o seu meio século de vida com o nono lugar da tabela. Mas o grande destaque é do Jeep Avenger, o modelo, disponível nas versões a gasolina, híbrido ou 100% elétrico, surge no segundo lugar cimentando o favoritismo que lhe concedeu o Prémio Carro Europeu do Ano, em 2023. O Jeep Avenger é um modelo desenhado e pensado especificamente para o mercado europeu, nomeadamente a autonomia para uma utilização no dia-a-dia muito versátil, e depois junta também um design compacto, moderno, que lhe permite uma utilização urbana e também fora de estrada, onde a marca tem os seus pergaminhos e onde tem o DNA da marca Jeep. Acompanhe as tendências em standvirtual.com e conte com mais informação, confiança e transparência na procura do seu novo carro.